Desce daí, olha onde você tá, em cima do chuveiro, desce daí, vai filha, desce daí, olha onde o outro tá também, você vai quebrar esse chuveiro, você vai machucar, desce daí, e você nem dá bola pra mim, né, preta, pula pra lá, vai, vamos, Cai, sai daí, vai filha, vamos filha, sai daí que você vai quebrar o chuveiro, ah, vou jogar a aguinha no seu, você tá achando que aí é o que, puleiro, virou puleiro agora, vamos, desce daí, desce daí que você vai machucar, vai, vai filha, anda, Pode ser daí, vamos, ah, tá fácil